Perfeito, não caiu nem uma vez ao vivo. Ai, eu vou logo logo, vou ter internet de 50 MB em casa. Aventuras especiais na segunda-feira, se o mestre precisar, um evento. Domingo, eu tenho direito a dois domingos de RPG. A partir das 3h às 6h, acordo com a esposa. Que é isso, esposa? Maravilhosa. Ela tá do lado, não tá? Não, tá hoje. Projeto novo ali da Xtreme pro ano que vem. Ela vai ver a gravação. Ela vai ver a gravação. Ela vê, sempre vê. Um, dois, três. Olá, internautas e amigos da Xtreme RPG. Eu sou o JJ e hoje tô aqui com o nosso mestre Kleber. Dá um alô aí, Kleber. E aí, galera? O Kleber vai estar comigo aí, entrevistando os personagens pra mesa dele. Aqueles novos jogadores recrutas. Esse é o grupo 26º grupo de recrutas. Kleber, lembra qual foi o teu grupo quando você entrou aqui? O número quando você... Tua primeira aventura, teu primeiro grupo? Se eu não me engano, foi o 21º, cara. Cara, você vê. Em dois anos, temos 26 grupos de novos jogadores. Cinco jogadores. Vamos lá. Cinco vezes 25. Dá... 225. Não, é 225. Ah, sei mais não, cara. Cento e tantos. 125. Isso. 125 oficiais. Mas cada jogador tem direito de dois personagens. Somando mais os eventos ex. Estão 210 jogadores aí. Em dois anos de aventura. Com 37 mestres que já passaram aqui. Você é o nosso 38º mestre... Não, seu 36º mestre. 37 com o mestre Thiago. É bastante gente, né? Cada um com jeito diferente, né? É, e o melhor é que todos os mestres trabalhando junto pra criar um mundo cada vez mais vivo. É verdade. A Xtreme começou de um badrão, hoje tá crescendo cada vez mais. E sempre digo, só existe por causa dos jogadores que passaram aqui. Jogadores que já morreram aqui. Jogadores que já foram expulsos daqui, mas que voltaram. Recentemente a gente deu um perdão total aí. O que é expulso? Às vezes o jogador fica, fica... Ele perde um pouco a razão, porque nossas aventuras não tem mão na cabeça, né? Então o cara morreu e começou a xingar todo mundo da mesa como se a galera tivesse culpa. Daí não tem, daí não tem, não tem, não tem expulsão na hora, né? Não tem desculpa também. Às vezes a pessoa é ríspido com o mestre, porque não entende que algumas regras têm que ser seguidas. Isso é muito importante. Só tivemos quatro expulsões aí, mas todos voltaram depois de um tempo. Desculpa, isso é muito legal. Depois o cara baixa a cabeça. Eu tive um jogador que me xingou um monte, cara. Xingou um monte, chorando, saiu da mesa. Não chorando não, tava triste. Porque não deu pra aceitar a magia do cara. Aí ele tava sendo influenciado por outro jogador que teve medo de se expressar. E foi muito legal, cara. Ele terminou a aventura reclamando, gritando no primeiro bloco. Depois voltou, pediu desculpa, continuou jogando e sobreviveu. E não morreu, cara. Eu tive um que chorou, cara. Eu tive um jogador, o Matthew Kleber, na aventura recrutas. Sétima aventura. Ele amava o personagem, cara. Só que eu não tive culpa. A gente tava com a tabela mortal. E ele lutou contra três caras, matou um, matou dois. Chegou no terceiro, o cara, ele tava com dois pontos de vida, né? E um PDM fraco, tirou 20 no dado, gritou. Jogou a tabela, tirou 99 na tabela do crítico, o PDM, cara. 99 naquela época era decepar um membro. Tá voltando esse crítico aí. Olha só, a chance do cara cortar a cabeça do cara. Daí o cara tinha que jogar um T4. Um era a mão, dois era o pé, três era o braço e o quatro era a cabeça. E não é que o jogador jogue e tira quatro. Cortar a cabeça do jogador. Nossa, velho. Detalhe, só pra concluir, tinha mais uma situação. O jogador tirou quatro e daí o cara que tá atacando tem que jogar o teste de fortitude. Se a força do quem atacou é mais forte, não existe essa regra na quinta edição. Eu criei e deu certo. E o cara, olha quantas chances o cara tem pra se defender, né? E o cara que vai perder a cabeça, se tirar mais força maior que o cara que atacou, ele continua com a cabeça. E o cara tirou três. Bom, tinha que ir pra o cara morrer. Ah, cara, eu rouro vinte contra ele. Não era o Messi, não era o Monstra. Rouro vinte contra ele. Cara, mas depois o jogador voltou e ressuscitaram ele lá sem cabeça. Aí ficou ele com um zumbi. Caramba, Harry Potter, é Nick quase sem cabeça. Foi, foi. Mas aí o jogador não voltou, mas o pessoal queria ressuscitar o corpo e tudo mais. Vamos o que interessa hoje aí, que é o nosso novo colega aí. Estamos conversando com o papo furado aí, que é o Mike. Tudo bem, Mike? Na escuta aí, Mike. Mike Bolfin, nosso Duralyon. Será que eu mutei ele sem querer? Não, não tô escutando também não. Ih, ele caiu. É o pessoal, é o Mike ou o... É o Mike, é o Mike Bolfin. Elfo, Duralyon, meio elfo. Tá na escuta? Não, o Alahur, não é não? Não sei, quem é o Duralyon? Então já tá aí, já puxa ele aí. Mike, tá na escuta? Foi embora o Mike? Tá. Acho que o Mike não chegou a entrar, cara. Acho que é o Alahur mesmo agora. Quem é então, pode me confirmar. Alahur. Alahur, sim, menos mal. Eu gosto desse personagem aqui. Do Gustavo, tá aqui já. Gustavo Henrique, isso? Isso. Gustavo, conta um pouco da tua infância. Da tua origem aí, cara. Tipo, da onde que você tá vindo? Vai que você é um youtuber famoso. Ó. Tá vindo aí de algum outro grupo online. Pode falar que não tem problema de dar jabá aí. Explica pra nós da onde que é tua origem, hein? Como é que você achou a Xtreme, hein? Eu sempre joguei RPG 3.5. Comecei a jogar já tem uns 10 anos, mais ou menos. Boa. Só que é difícil montar as mesas presenciais aqui na minha cidade. Alguns dos meus amigos não têm horário, então não dá pra encaixar. Estamos no mesmo barco. Então já tem uns 5, 6 anos que a gente tentava fazer online. Aí a gente usava o RRPG. Só que também não vingou conseguir uma mesa fixa com os meus próprios amigos. Então eu comecei a procurar aventuras online. Então no próprio RRPG. E isso animou bastante. Que dava pra jogar online. Dava pra jogar mais do que presenciar com os próprios amigos. Verdade. Ultimamente eu acabei ficando sem aventuras. E eu tava escutando o Taraski na bota. Gostei muito da game. E eu voltei a me empolgar muito pra jogar RPG online. Aí fui procurar mesas online. Aí eu acabei caindo na Xtreme RPG. E você teve uma outra experiência? Ou foi direto pra nós? Essa aqui é a primeira mesa online que você tá com a gente. Online pelo RRPG Firecast. Não pelo Xtreme. É RPG. E como é que foi a tua participação lá pro pessoal do Firecast? Acompanho, adoro as aventuras dele. Acho um grupo online muito legal. Basicamente a gente só utilizava o sistema pra rolar dados. Poucas vezes. Tinha essa interação de imagem, né? É. Uma vez só que eu joguei com o mestre. Só que ele abandonou. Que ele montava a aventura com tokens. Mas geralmente a gente só jogava pra ter os dados mesmo. Perfeito. Legal. Mas você já conhece então a quinta edição? Ou tá estreando com a gente nova aqui também? A quinta edição eu só joguei um pouquinho. Nunca passei do segundo nível. Foi com meus amigos. A gente jogava. Aí não dava. Aí começava de novo. Aquela velha história. E você sempre gostou de jogar com o Halfing? Tipo, com esse padrão? Qual você quis inovar aí jogando na Xtreme RPG? Ah, não. Foi errado. O meu é o meio elfo. Não é o Alahur? Alahur. É o meio elfo Bargo. Ah, tá errado. Então ele não é o Halfing. É o meio elfo? Não. Meio elfo. Perdão. Vou estar corrigido agora, tá? Ah, a Constituição é a 14, tá? Foi errado. Também tá errado. Desculpa. Desculpa. São várias fichas e a gente acaba errando uma ou outra aí. Sem muita dificuldade. Mas me diz uma coisa. Como é que foi a tua interação aqui na Xtreme? Foi difícil pra você ser novato, né? Na parte online, tipo, de grupos, assim? Teve, sentiu alguma dificuldade? Foi fácil fazer a ficha? Eu gosto sempre de saber isso pra... Esse depoimento pra nós é importante. Ah, foi bem tranquilo. O Rovind já tinha brincado a parte nele antes, pra ver como é que funcionava. Isso aqui não... Nunca tinha rodado uma aventura. E quando eu entrei na Xtreme RPG, eu já entrei e já tinha o anúncio dessa aventura. Aí eu já pedi pra criar ficha e foi bem fácil, bem tranquilo. Eu apanhei um pouquinho no vídeo pra criar ficha, até entender o sistema, que ele preenchia automaticamente. Aí, depois que eu entendi essa lógica, foi tranquilo. É, hoje em dia, essa facilidade da ficha é incrível, né? Ah, me surpreende, tipo, como é que é tão fácil, assim? Geralmente ficha é aquela mão de obra. E dentro desse universo de aventura de NPC que você já jogou, teve alguma aventura legal que te lembre? Alguma coisa que não te faça esquecer? Algum evento especial que você tava participando com algum personagem seu? A minha primeira aventura, quando eu tava aprendendo a jogar RPG, não tinha lido nada, fui na mesa jogar com os meus amigos, e eu criava um personagem que dá porrada. Aí eles me falaram, faz o Paladino. Aí eu fiz. Só que ninguém me explicou nada das regras do Paladino. E na primeira aventura, eu roubei dois PO. E isso acabou virando todo... Eu perdi meus poderes. E toda a história da aventura virou tentando recuperar os meus poderes. Tentando me reedivir. Ficou muito legal. Que mestre sacana, mas parece que ficou divertido, né? É, que ficou divertido. Porque eu virei o Paladino sem poder. Aí, sendo sempre tentando voltar, como é que eu vou conseguir meus poderes? Então, eu tive várias coisas pra tentar se redimir com Deus, pra até conseguir os poderes de volta. Perfeito, perfeito. Eu vou passar a bola aí pro mestre Kleber aí, conversar com você sobre o teu personagem aí. Depois a gente continua a conversa aí. Boa sorte pra você. Vamos lá, então. E aí, cara? Você é um bardo, certo? Correto. Então, vamos lá. Bardo, normalmente, são artistas que têm uma história trágica de vida. O seu personagem tem uma história trágica de vida? Ah, minha história é uma história normal. Ah, então conta ela aí, cara. A minha mãe é uma elfa. Uma querida elfa. Eu adoro a minha mãe. Ela me passou, sempre me passou, desde criança. E o meu pai é um humano pirata. Então, apesar dele ser um pirata, na cidade que eu nasci, sempre me visitava, porém com espaços de três anos. Ele fazia suas aventuras, voltava e contava um pouco sobre suas aventuras. O que ele fez. E isso ele foi me instruindo. Me dando conhecimento de histórias, sobre os locais. E foi me informando. Junto com minha mãe, como ela me criava sozinha, ela tinha uma grande amiga. Uma chamada Lida. Essa Lida, ela era uma luthier de instrumento. E ela me ensinou a tocar alguns instrumentos. E ela me forneceu o meu instrumento que eu mais gosto. Que é o meu violino. Hum, legal. Um bardo de violino. Ah, e quer uma balinha? Oi? Bom, vai continuar contando a minha história? Como um bardo. Aí, ó. Ele falou palinha, palinha. Gostei. Já ganhou inspiração, mas... É, eu ia pedir pra falar alguma coisa, mas já ganhou inspiração, já. E a vida adulta, eu fui crescendo com a Lida. Lida era uma barda que sempre frequentava a nossa cidade. Ela era uma artista de rua. E quando ela ficava, ela era uma grande amiga da minha mãe, a Elfa. E com isso, ela foi me explicando como é que funcionava a vida de barda, de artista de rua. E ela tinha uma trupe, de vez em quando ela viajava com a cidade, e depois voltava, sempre ganhando dinheiro nas viagens. E quando eu cheguei à idade adulta, eu quis vejar com ela, pra conhecer o mundo. Principalmente por causa das coisas do meu pai. Como meu pai é um pirata, eu sempre fiquei entusiasmado com as histórias que ele conta. Então, eu também queria viver as minhas histórias pra contar para os outros. Então, eu parti a história junto com Lida e sua trupe. A Lida era uma excelente barda, então ela me ensinou todos os movimentos. Porém, dentro da sua trupe, tinham dois gêmeos, o Frat e Jeff. Eles eram excelentes guerreiros. Eles viajavam juntos com os seguranças dela. E com eles, eu comecei a aprender um pouco da arte do combate. Entendendo que eu teria que viajar pra tocar em outros reinos, eu também teria que aprender a me defender. E com eles, eu aprendi a arte da esgrima. Então, a gente viajava para os outros reinos. E com isso, ao decorrer do caminho, eu era treinado com eles. Várias adversidades aconteciam nos caminhos, nas viagens, pra gente tentar sobreviver aos ataques de ladrões e pessoas tentando roubar nós como os viajantes. A história mais marcante que aconteceu com a Laúr foi quando fomos contratados para tocar em um terreno de um determinado rei. Era o aniversário desse rei. Ele queria ter o seu dia. Entretanto, quando nós fomos tocar, a plateia começou a gostar muito da nossa apresentação. Porém, o rei queria atenção somente pra ele. O que aconteceu? Ele começou a vaiagem e a população acabou indo junto com ele, com medo de ficar contra o rei. Nós fomos humilhados e, dessa forma, nós queremos nos julgar do rei. E o que aconteceu? Nós tentamos rodar, roubar o outro rei desse rei. Na nossa tentativa de fuga, a gente não conseguiu. Porém, nós conseguimos escapar. Só que esse rei jurou a gente de morte pra qualquer lugar que nós fomos. E para diminuir a chance desse rei pegar a gente, nossa trupe foi dividida. Cada um foi pra um canto pra diminuir a chance desse rei encontrar a gente. E, dessa forma, eu cheguei na cidade de Xair. Nossa trupe se dividiu pra ficar mais difícil do rei encontrar a gente. Porém, a gente quer se encontrar ainda. É um desejo que eu tenho muito. Então, eu ainda tô buscando a minha trupe. E cheguei na cidade de Xair, a procura deles. E a cada cidade que eu passo, eu conto uma história diferente. Podendo ser verdade ou não. Entretanto, sempre tentando ganhar o dinheirinho numa... numa cidade ou outra com a minha apresentação. Pô, cara, eu gostei bastante, velho. E, seguinte, você... contou a história do teu personagem e tal. Você tem alguma história pra contar do seu pai, cara? O meu pai? Algo que ele entendeu. É, algum tesouro que ele te encontrou, que ele te levou, qualquer coisa do tipo. Meu pai sempre conta várias histórias. Certa vez, ele participava de um navio pirata. e ele foi investigar um... Ele foi investigar uma montanha. Onde, nessa montanha, falaram que ele teria vários tesouros. Só que, nessa ida, o barco dele foi totalmente destruído. Ele e os parceiros dele. E ele ficou totalmente naufragado. Então, ele teve que se virar numa... numa ilha deserta. E ele teve que... momento nenhum. Apenas com gravetos, tentar sobreviver e conseguir fugir pra... voltar ao lugar de nascença. Só que, o que aconteceu? Nessa ilha, tinham grandes tesouros, porém, era habitado por orques. E ele teve que sobreviver, se aliou com os orques, pros orques não tentar matar ele. e ele acabou criando um vínculo com o rei orque do local. Muito esperto como ele. E acabou tendo uma relação muito próxima com esse rei orque. E esse rei orque deu algumas cegalias pra ele. Então, ele saiu de lá como comandante de uma frota desses orques. Pô, cara, legal, velho. Então, seguinte, uma coisa que eu tenho pra te falar. Você já ganhou a inspiração, beleza? Antes mesmo de contar a história do seu pai e tal, já que a gente já tinha ganhado a inspiração. Mas uma coisa que eu tenho pra te contar, eu já joguei de bardo um tempo, e bardo é o canivete suíço do RPG, cara. Que é aquele coisa que, ah, precisa lutar. O bardo luta, precisa de magia. O bardo tem magia. Precisa de perícia. O bardo tem perícia. Então, assim, gostei muito dessa interpretação desse personagem mesmo, cara. E é isso, cara. Boa sorte. Muito boa sorte mesmo. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta pra fazer, mestre. Eu admito que achava o bardo... Ela é meio elfo, né? Né, Guilherme? Gustavo? Sim. Você joga há muito tempo. Da onde você tirou a primeira vez que você está interpretando um bardo? Porque eu assino embaixo com o que o mestre acabou de falar, cara. A gente tem um rank no Xtreme, né? Por coincidência, o bardo que eu achei que era uma porcaria, quase puro, de 12º nível, com mais 3 de bruxo, chegou a ficar em um dos 3 mais evoluídos, né? E o leque de opções, de combate, de magia que tem, é enorme. Você criou alguma build específica? Alguma estratégia pra montar o personagem que você criou? Eu tô numa dúvida imensa, hein? Imensa. É muita opção. O background do meu personagem acabou sendo anti-combatente. Então, quase certeza que eu vou optar pelo Conejo da Bravura, que vai render o ataque extra e a questão dos danos e aumento de CA pros companheiros. E no nível 10, quando pegar as magias que eu vou conseguir duas magias de qualquer classe, é magias de buff pros ataques. Então, gostaria de focar meu bardo totalmente pro combate. Perfeito. E tendo em vista que você montou um background muito personalizado, eu queria fazer um jogo bate-bola com você, com 5 perguntinhas, porque eu achei muito bem montada a história do teu personagem. Você tá bem focado no Alahur. Pena que você não tá na minha mesa, senão eu ia colocar o mais ou menos. Tipo, se fosse pra perseguir pra matar, eu ia matar você. Não, mas eu tô brincando aí. Me diz uma coisa. Um objetivo, quero saber do teu lado, pelo Alahur, né? Qual o objetivo? Uma palavra resumida aí. Que objetivo tem um Alahur, assim? O objetivo de Alahur é ser o personagem principal de várias histórias, que seu nome seja falado por todos os séries. uma canção que o Alahur sempre canta. Ah, preciso de... Essa aí foi boa, hein? 20 segundos. 20 segundos. 10 segundos. 10 segundos? Vai dizer que você tem pronto aí. 20 segundos. Eu preciso de... Eu preciso de um Android. Vai dizer que tem aquele que sempre canta. Ah, eu vou cair de... Coloca aí, não deu pra ouvir? Pode colocar. Mas a canção mais importante de Alahur nos momentos que ele tá ajudando seus aliados, principalmente em momentos de cura, é uma música muito especial. Com violino. Caramba. Cara, eu não tenho mais pergunta nenhuma. Mestre, alguma outra que você quer fazer? A mim já respondeu tanto. Essa quebrou minhas pernas, cara. Essa foi... O que eu tava pensando em perguntar já esqueci com o Let It Go. Muito bom. Quando ele cura alguém, ele toca Let It Go. Eu desejo pra você boa sorte aí pra aventura do Mestre Cleber. Você vai ser o cômico da história, né? Adorei teu personagem. Desejo que você consiga a sobrevivência de ver aqui. Muito obrigado. Mestre Cleber, é mais um pro time aí. Pois é, eu tô vendo essa mesa aqui que vai ser que nem minha mesa Orca, a mesa só de meio elfo. Meio elfo. Então, eu convido você a assistir a aventura do Mestre Cleber todas as quartas-feiras. Toda quarta-feira vai ter aventura, mas ao vivo vem sempre duas, né? E quando não tiver ao vivo tem a gravação que a gente vai dividir em blocos aí. Então você tá curtindo sempre o nosso canal no Xtreme MPG. Xtreme MPG até a próxima. Pessoal, boa sorte aí. Boa sorte, meio elfo. Valeu! Boa sorte, cara. O bar sempre foi não morrer, cara. O bar não é esperto. O bar não é esperto.